Pode me chamar de copo, pode me chamar de copo, e se quiser me utilizar mais uma vez, eu topo. Salve, salve galera, a gente tem a 7 na área com um recado muito lindo e importante pra vocês aí. Capou de sair nossa nova música, Me Chama de Copo, com participação dos lindos do Menos é Mais. Então assistam sem moderação e não esqueçam essa dança maravilhosa. 3, 4, pode me chamar de copo, pode me chamar de copo, E se quiser me utilizar mais uma vez, eu topo. Fala galera do Music Studio, tá eu e a Pathy aqui hoje no lançamento do Sempre Foi Pagode com a rapaziada da Atitude 67. Já tô apaixonado, já aprendi dancinha. Tem muita novidade, tem convidados, vocês vão saber de um monte de coisas legais aqui no YouTube da Universal Music. É isso aí, então pode me chamar de copo, fica ligado pra não perder nada. Pode me chamar de copo, e se quiser me utilizar mais uma vez, eu topo. Quando a gente se perdeu, fui parado descartável. Quem nunca teve um Remember com seu ex-contatinho, porque chama de copo e me pega de novo. É aquele amor reciclável, né? É um romance reciclável, né? Pode me chamar de copo, me reutiliza. Como é que foi a escolha de repertório? Sempre foi Pagode, é uma oportunidade, na verdade, da gente poder gravar o que a gente gosta, sempre gostou de tocar. Desde adolescente, assim, nas nossas rodas de samba lá, desde Campo Grande. Então me ajude a segurar, essa bar quer gostar de você. Então me ajude a segurar, essa bar quer gostar de você. O Atitude sempre foi isso, uma mistura do que a gente gosta de escutar. Que é um pouco do rap, com um pouco do samba, da época que nossos pais escutavam, que é o Zeca Pagodinho. Não traio nem troco minha patroa, ela me proporciona tanta coisa boa. Sabe bem que lá no fundo eu sou amor de pessoa, mas fica meio bolada essa conversa. Sempre foi essa mistureira toda, mas pra gente, sempre foi Pagode. E a gente achou maravilhosa essa definição e falou, vamos levar isso pro disco. Então a gente conseguiu trazer uma galera que a gente é fã demais. Tem participação do Ferrugem, do Mumuzinho, Menos é Mais, Matheus Fernandes. Além de ter vários ídolos participando, a gente teve dois ídolos produzindo, né? Um deles é o Lelê e o outro é o Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, que é uma grande chancela pra gente gravar esse disco de samba. São 22 faixas, a gente separou em duas partes e já nessa primeira parte a gente já traz a música com a participação do Ferrugem. Escolhendo o repertório, a gente escutando, falava, cara, olha que loucura, essa música combina muito com o Ferrugem, né? Pô, seria um sonho se ele pudesse gravar. A gente traz também o Mumuzinho, que é o carisma em pessoa, né? O show já tava quente, na hora que ele entrou, maluco, ficou daquele tamanho, né? Porque ele é demais. Faz amor comigo se tem hora pra acabar Eu não quero nem saber Quero amar você Faz amor comigo até o dia gloriar Tô ligado, sei que vou sofrer, mas eu não quero nem saber Quero amar você Eles gravaram como se fosse deles mesmo, sabe? A energia, a entrega E assim, da mesma forma, foi com menos é mais Pode me chamar de copo Pode me chamar de copo E se quiser me utilizar mais uma vez Eu toco Arthur, você tava fazendo a coreografia com eles lá dentro Pra direita primeiro, aqui, ó Pode me chamar de copo Pode me chamar de copo Se quiser me utilizar mais uma vez É isso Ela tá a marcação do tanto ali, né? É, eu toco Eu só consigo fazer alguma coisa Eu canto ou danço Pode me chamar de copo Pode me chamar de copo E se quiser me utilizar mais uma vez Eu topo Pode me chamar de copo Vibha, aê Pode me chamar de copo Viu, aê E se quiser me utilizar mais uma vez Eu topo Já topei, hein? Amanhã todo mundo viralizado no TikTok E a gente viu muito uma resenha parecida com essa Com a música Saideira, né? Todo mundo começou a fazer vídeos brincando Saideira foi um baita sucesso Depois a gente gravou com o Tiaguinho E aí, pô, o sol aumentou E mandou colocar o horário certo Pra eu voltar do bar Me falou pra eu chegar às oito e meia E eu falei Ah, ah E cheguei às oito e meia da manhã Cinco anos depois Viralizou A música voltou, né? Isso é muito louco, né? A música tem isso, né? Tô sem você Mas tô cheio de Lala, ia, 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 ia Sempre foi pagode, então Podemos esperar aí uma turnê Rodar pelo Brasil Apresentar aí pra todos os estados Na verdade, era essa a ideia A ideia do Sempre foi pagode Não só é um disco Como é uma festa E a ideia já é rodar o Brasil Já tem várias capitais confirmadas Uma festa que tem um show diferente Do show tradicional do Atitude Que a gente faz muitas releituras de músicas Que a gente gostaria de ter feito O Atitude sempre foi muito autoral Mas a gente sempre gostou De vários compositores Vários artistas A gente trouxe isso pro evento Do nosso jeito Com os nossos synths Com os nossos beats Então rola uma ansiedade Uma expectativa Uma curiosidade De sacar como é que a rapaziada Vai receber esse disco Pode me chamar de copo Pode me chamar de copo Se quiser me utilizar mais uma vez Eu copo Pode me chamar de copo Pode, pode, pode Pode me chamar de copo Assista a galera, assiste a galera Olha lá Pode me chamar de copo Quem sabe faz ao vivo A rapaziada aí já pegou já A música tá no mundão Eu espero que você escute demais Que a gente pense com muito amor Deus abençoe mais os projetos Que mais marcou Foi em 94 Na final Eu acho que foi uma das primeiras Lembranças lindas Que eu tenho de futebol Porque cara Eu nunca vi Tanto adulto feliz Mas o detalhe é que eu tinha Aquele tênis que você pisa assim De luzinha Aí no que eu fui abraçar a minha mãe Ela tava tão feliz assim Que ela me catou no colo E ficou brincando assim De niná E me jogou na piscina Velho, eu levantei chorando Aí minha mãe Pô, mas o que foi? Só foi uma brincadeira Desculpa a mãe E tal Eu falei Não, pô Estragou meu tênis de luzinha Eu lembro muito assim De criança Foi a de 94 Ver o Brasil ser campeão Os pênaltis contra a Itália Todo mundo correndo Se abraçando E você criança Ali acho que a paixão do futebol Mesmo pegou mais pesado Copa de 94 Uma das mais marcantes Pra mim com certeza Que tem guardado bastante Na minha memória É o álbum de figurinha Tinha que passar a cola Eu lembro Passando cola Eu, meu irmão e meu primo Isso aí me marcou bastante E desde então A gente tem esse hábito Do álbum da Copa do Mundo Pra mim inesquecível Foi a Copa de 2002 O Brasil venceu a Copa de 2002 Sem nenhuma derrota Foi 100% De aproveitamento A gente marcava todo dia De assistir num lugar Entre amigos Então era sempre Emocionante Sempre legal O jogo inesquecível Foi Brasil e Inglaterra De 2002 Aquele show Do Ronaldinho Gaúcho Aquela arrancada mágica Do meio de campo Deixando a galera no chão Passando por rival Do Ronaldo O rival do faz gol E depois Ele vai na cobrança de falta Cara Um match na gaveta Finge que vai cruzar Mas ele queria Colocar essa bola no ângulo Então é isso galera A Universal Music Criou uma playlist Esquenta para o Hexa E você pode encontrar Em todas as plataformas E eu vou adicionar A música do Jaca Pagodinho Que marcou A Copa de 2002 Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu vou adicionar o Hexa Pagodinho